Música Alguém já estava na outra, senhoras e senhores? Gente, você é o vice-presidente deste país e ele vai dar as senhoras e senhores, você vai lá no meu canal. Será que é a música nova? Eu quero agradecer aos seus seguidores, aos seus mais representantes dos seus seguidores. A gente se encontra no Rio, vocês são alinhados, as pessoas estão sendo sendo. Vem logo, galera, aqui ó, nossos cantadores, eles estão nos mostrando, gente, caramba, que a gente não ouvir, presta sua corroma. Muita gente se segue, muito obrigado. O Chico está nessa hora, todos viram da manhã. Não é brincadeira não, ele está em casa, ele está sentado. A gente vai ver aqui, meu amigo, você não vai ver aqui, meu amigo. Eu vou ver pra sol, meu irmão. Música Música Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se beijos forem nós, Deus, sou eu disfarçado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado Se alguém te ama mais do que eu, eu fui donado O meu amigo Não me sento que seu mundo passa de uma ilusão E que você merece Alguém de melhorar o seu coração Só que você esquece Que o meu amor não se encontra Que você já olha Com o caminho que fez na dor Se alguém te amava, acho que eu Fui contado Se eu tô em volta aos três Se eu morrer o dispassado Se alguém te amava, acho que eu Fui contado Se beijo ou em mãos de Deus, sou o meu desfaçado Se me chamar mais do que eu creio Se beijo ou em mãos de Deus Se me chamar mais do que eu creio Se me chamar mais do que eu creio Se beijo ou em mãos de Deus Se beijo ou em mãos de Deus, sou o meu desfaçado Se me chamar mais do que eu creio Se beijo ou em mãos de Deus, sou o meu desfaçado Se me chamar mais do que eu creio Se beijo ou em mãos de Deus 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 Amém. 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 Amém.